Olá, no Boletim da Saúde de hoje vamos falar sobre a rede brasileira de cuidados da pessoa com deficiência e também a respeito de uma doença grave que pode matar, mas é pouco conhecida pela população, a sepse. O Sistema Único de Saúde tem avançado na promoção e na atenção à saúde da pessoa com deficiência. Conheça alguns dos serviços disponíveis para este público no SUS. O SUS está preparado para atender as deficiências, tanto na deficiência auditiva, na deficiência visual, na deficiência física e mental. Quando é diagnosticado algum tipo de deficiência logo no nascimento, muitas maternidades encaminham diretamente para um ser, sendo especializado em reabilitação, onde ele possa a partir daí ter o devido tratamento. Nós temos ser habilitado em todas as regiões. Com seres a gente pode ter fisioterapeuta, nós temos médicos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, essas profissões que trabalham diretamente focada na reabilitação, que ele tenha a inclusão, que ele possa ser tratado de uma forma igual e é isso que o SUS preconiza. No deficiente auditivo, o fono, ele vai determinar qual que é a terapêutica e existe inúmeras terapêuticas para isso. Quando a gente pensa no deficiente visual, o estímulo que vai ser dado a esse deficiente visual vai ser principalmente a acessibilidade dele. Vai ensinar como que ele vai entender o braile. E aí eu entro na reabilitação física, que talvez dentro do ser seja uma grande demanda, porque aí eu posso ter os pacientes amputados, eu posso ter os pacientes com AVC, os traumas. E aí tem um fisioterapeuta, tem um terapeuta ocupacional. Embora não seja um deficiente, mas eu tenho que trabalhar com o idoso também. Por quê? Para a prevenção de um Alzheimer. A gente observa que o processo terapêutico, muitas vezes, ele é demorado. Mas esse processo terapêutico, ele é importante. O resultado que a gente vai ter vai ser ao longo do tempo. E às vezes eu não vou ter aquela melhora de 100%, mas eu vou ter a funcionalidade, eu vou ter a recessão, vou ter a inclusão. Isso é muito importante para a pessoa com deficiência. Não desista da reabilitação. A sepse é preocupante porque é uma infecção que se espalha rapidamente pelo corpo. Ela é uma resposta inadequada do próprio organismo contra uma infecção que pode estar localizada em qualquer órgão. Conheça detalhes. Quando uma infecção em algum lugar do corpo fica tão grave, a ponto do organismo não conseguir controlar, acontece o que chamamos de sepse, mais conhecida como infecção grave. A doença acontece assim. A pessoa tem um processo infeccioso causado por uma bactéria, vírus ou fungo. O problema se complica e exige atendimento hospitalar imediato. Tentando superar a infecção, o corpo reage de modo descontrolado, gerando desde mudanças na temperatura, frequência cardíaca, contagem de células brancas do sangue e da respiração, até sinais de maior gravidade, como a queda da pressão arterial, falta de ar, diminuição da urina ou alteração da consciência com agitação, sonolência ou convulsão. Todo esse processo pode provocar falência múltipla dos órgãos e até levar à morte. A sepse é um problema de saúde mundial que afeta todas as idades e está entre as 10 maiores casos de morte em serviços de saúde. Qualquer tipo de infecção pode evoluir para essa doença. As mais comuns são pneumonia, infecções abdominais e infecções urinárias. Por isso, é preciso tratar o mais rápido possível. Quando uma infecção evolui para a sepse, o atendimento imediato e as primeiras horas de tratamento ao quadro de sepse são fundamentais para salvar a vida do paciente. Tem mais chance de ter a sepse, bebês prematuros, crianças menores de um ano, idosos acima de 65 anos, pacientes com câncer, pacientes com AIDS, pessoas que fizeram quimioterapia ou uso de outros medicamentos que afetam as defesas do organismo, pacientes com doenças crônicas, usuários de álcool e drogas, pacientes hospitalizados que utilizam antibióticos, catéteres ou sondas. Por isso, atenção! Todas as pessoas com uma infecção e que apresentem estes sintomas devem procurar atendimento na urgência e emergência. Febre, aceleração nos batimentos do coração, respiração ofegante, fraqueza intensa, tonteira, pressão baixa, diminuição da quantidade de urina, falta de ar, sonolência excessiva ou convulsão. Para reduzir o risco de uma sepse, mantenha a carteirinha de vacinação atualizada, aumente a atenção com as doenças crônicas, como diabetes e asma e sempre lave as mãos. Para ouvir nossos podcasts, acesse soundcloud.com.br O Boletim da Saúde termina aqui, mas te espero na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto